A Fábrica de Varinhas Ah, Strawberry! Não está uma linda manhã hoje? Sim, Babá Plã. Oi, Holly! Oi, Strawberry! Você veio participar do nosso treino de varinha? Não, eu vim saber se a Holly queria brincar. Mas agora você pode participar do treino de varinha. Ah, mas é que eu não sei onde está a minha varinha. Está na sua mão. Ah, sim, é verdade. Venham comigo. Vocês sabem como é divertido o treino de varinha. Pronto. Agora treinem e erguem pedras com mágica. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Muito bem. Continuem assim. Sobe e desce. Sobe e desce. Oi. Oi, Holly. Oi, Strawberry. Vocês querem jogar futebol? Não podemos. Nós temos que treinar com nossas varinhas. Sobe e desce. Sobe e desce. Vocês não deviam ter cuidado com suas varinhas. Tudo bem. As varinhas são muito fortes. Assim podem acabar quebrando. Não seja bobo. Não seja bobo. Elas nunca quebram. Mostre a ele, Holly. Bata a sua varinha nessa pedra. Está bem. Puxa vida. Holly, Strawberry. Como vai o treino de varinha? Ah, não muito bem. A Holly quebrou a varinha dela. Mas como isso aconteceu? Eu estava balançando delicadamente e aí... E ela bateu na pedra. Isso não foi inteligente. Desculpe, Babá. Não se preocupe. Vamos mandar consertar. Viva! Você vai consertá-la com mágica, Babá Plum? Oh, não. Eu não posso consertá-la. E por que não? As varinhas produzem mágica, mas a mágica não produz varinhas. Como ovos e galinhas. Galinhas produzem ovos, mas ovos não produzem galinhas. Mas ovos produzem galinhas. Enfim, o importante é que eu não posso consertar varinhas por mágica. E... quem pode consertá-la? Os duendes que a fizeram. Duendes? Os duendes fazem varinhas? Claro que sim. Todo mundo sabe disso. Duendes são muito bons em fazer varinhas. E somos duendes. Para a fábrica dos duendes.